em que fomos escolhidos por unanimidade para coordenar não só a Rede da Excelência na altura, que foi extremamente competitivo, centenas de projetos em todas as áreas científicas ligadas aos materiais, em que nós ficámos sempre em primeiro lugar em todas as candidaturas. Portanto, não foi às vezes as pessoas que pensam, ah, uma cota, deram lá um projeto de Cifra Portugal. Não, nós ficámos à frente de todos os projetos. De facto, quando o Grupo de Investigação 3B se sediou aqui no AFPAC, de um certo ponto de vista, assumiu que é importante que a sua investigação e que aquilo que torna o Grupo Conhecido na Comunidade Científica Internacional tenha também um reflexo económico. E, de facto, ao sediarmos aqui no AFPAC, de alguma maneira assumimos esse compromisso de ter uma certa relevância económica da nossa atividade de investigação. O AFPAC é uma aposta mais global, digamos assim, não apenas dirigido para a investigação, mas, sobretudo, dirigido para atrair investimento e empresas intensivas em tecnologia. O AFPAC é um parque de ciência e tecnologia e, aqui na região, é mesmo o parque de ciência e tecnologia que tem possibilidades, portanto, de ver aí localizadas empresas intensivas em tecnologia, centros de ID, etc. O AFPAC está numa fase inicial da sua atividade e, para isso, é muito importante que dentro do AFPAC existam projetos âncora. Ora, o 3Bs e o Instituto Europeu na área da Medicina Regenerativa e da Engenharia de Tecidos é, precisamente, um dos projetos âncora que pode fazer aumentar a atratividade do AFPAC para que, agora, também empresas privadas e até empresas estrangeiras venham aí a localizar as suas atividades de investigação e desenvolvimento ou algumas atividades que fazem um uso intensivo da tecnologia. Um apoio para um instituto que pretende transformar-se no líder europeu em investigação neste domínio científico. Nós, desde o início, aqui no CRAN e, em particular, no Programa Operacional Regional do Norte, o ON2, como nós dizemos, nós identificamos e definimos o apoio à investigação e desenvolvimento como uma das grandes apostas estratégicas do programa. O financiamento do CRAN é um financiamento estrutural e, portanto, apesar de nós já termos o nosso laboratório absolutamente instalado, nesta altura, aqui no AFPAC, ainda subsistem alguns aspectos que carecem de algum financiamento. Para dar um exemplo que, talvez, todas as pessoas entendam, nós temos ainda o nosso biotério, que é a instalação para fazer ensaios animais aqui no nosso laboratório, ainda não está completamente funcional. E, portanto, o financiamento do CRAN vai-nos permitir completar a instalação que permitirá fazermos ensaios animais aqui. Sem um reforço significativo das competências da região e do país também, em matéria de investigação e desenvolvimento, não será possível nós criarmos um novo modelo competitivo. Não será possível nós atrairmos novas atividades para a região, mais compatíveis com aquilo que são os anseios dos habitantes da região e do país, e, nomeadamente, dos jovens, que são cada vez mais qualificados. E, para encontrarem oportunidades de emprego qualificado, isso tem que ter a ver com atividades intensivas em comissão. Um investimento de 4,6 milhões de euros, um apoio do ON2 de 3,2 milhões de euros. O apoio que nós concedemos ao projeto dos 3Bs e do Instituto de Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa correspondeu ao cofinanciamento, portanto, do edifício onde eles estão instalados no AFPARC. A dificuldade dos financiamentos da Ucrânia é que nós temos que assegurar cerca de 30% dos financiamentos. Ora, para uma unidade de investigação que, essencialmente, vive de conseguir financiamentos competitivos com outras instituições, seguramente tão bem sucedidas quanto nós, não é? Não é simples conseguir complementar o financiamento do Ucrânia com os 30% que nós precisamos de introduzir para que os financiamentos sejam efetivos. Com o grupo colaboram várias empresas e investigadores. São mais de 20 as nacionalidades aqui representadas. Colaboram muitos. Quantas pessoas atualmente trabalham no grupo 3Bs, mesmo residentes nas 3Bs? Cerca de 125 e cerca de 20 nacionalidades diferentes. Eu fiz o meu doutoramento em Itália e fiz nesta área de biosensores, estas interações entre proteínas e anticorpos. E quando acabei o doutoramento, comecei à procura de outras oportunidades de trabalho e não estava exatamente a pensar, ou não era a minha prioridade, voltar para Portugal. Mas foi exatamente, naquele momento, foi a posição que encontrei que mais se adequava à minha experiência. É um dos grupos também mais internacionalizados da ciência portuguesa neste momento. Em termos de colaborações, uma das partes interessantes da ciência é que, numa área tão competitiva como a nossa, tipicamente os nossos principais competidores são também os nossos principais colaboradores. Portanto, os melhores grupos com quem nós competimos, nos Estados Unidos, no Japão, em Singapura, no Canadá, também, simultaneamente, temos projetos conjuntos, alunos de doutoramento conjuntos, pós-doutoramentos conjuntos, que é qualquer coisa que na maior parte das áreas não acontece. Portanto, nós conseguimos, muitas vezes, concorrer uns contra os outros para tentar obter aquele projeto, mas, ao mesmo tempo, colaborar cientificamente, é que nós estamos a dar um determinado know-how àquele grupo americano, e o grupo americano está-nos a dar um outro know-how ao nosso grupo. O grupo 3Bs foi classificado com excelente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas o que realmente os destique? A grande inovação é nós termos tido, se calhar, a visão de fazer algo extremamente integrado, competitivo, que ocupa um espaço e que vai fazer qualquer coisa que é diferente. E, por outro lado, temos conseguido perceber que, mesmo assim, não conseguíamos trabalhar sozinhos e tínhamos que trabalhar com os melhores colaboradores do mundo. E, portanto, conseguimos fazer localmente algo que é um centro de excelência, que tem parceiros, que tem laboratórios únicos, que tem alguns dos melhores investigadores da Europa, mas, mesmo assim, esses investigadores continuam a precisar de ir trabalhar com as melhores instituições dos Estados Unidos, do Japão, da Europa. E essa troca de experiências, colaborações, etc., permite-nos a todos crescer, ser mais competitivos. Portanto, eu diria que o mais inovador de tudo isto é a visão estratégica, a linha muito empresarial, a linha muito clara de como nós trabalhamos para atingir determinados objetivos. Também recentemente instalada no AFPAR, que foi a empresa Stem Matters, a spin-off do grupo 3Bs. O objetivo da empresa é vir a comercializar alguma da tecnologia e alguma da propriedade intelectual que o grupo 3Bs produz no âmbito da sua atividade de investigação. Nesse sentido, a Stem Matters tem várias atividades, uma claramente focada no desenvolvimento terapêutico de novos produtos, produtos que se destinem à aplicação terapêutica em humanos, aplicações essas relacionadas com a regeneração de tecidos, nomeadamente tecidos conjuntivos, como é o caso da cartilagem. Mas também tem outros objetivos. O outro objetivo é vir a comercializar produtos que possam constituir mais valias no cenário de investigação corrente de investigadores, nomeadamente investigadores que trabalham na área das ciências da vida e que às vezes necessitem de pequenos dispositivos, células ou consumíveis que a Stem Matters venha a produzir e que facilita a prática da investigação no dia a dia. A nossa empresa vem de outras empresas ou para institutos ou grupos que façam investigação científica. Claramente é a Stem Matters Biomedical, é claramente, tipicamente, business to business ou business to research, como nós gostamos de lhe chamar. Stem Matters Terapêutics não comercializa nada, é onde nós concentramos todo o nosso esforço de investigação e desenvolvimento. Neste momento e nesta fase de desenvolvimento não comercializamos, apenas concentramos os nossos esforços no desenvolvimento de produtos. A Stem Matters reflete a iniciativa do Grupo de Investigação 3B em capitalizar o vasto know-how científico e tecnológico desenvolvido e consolidado à luz de oportunidades de negócio de dimensão internacional. Todos os mercados que nós investimos são claramente mercados internacionais. Uma das vias de capitalização de valor no âmbito da Stem Matters, lá está, se não estivéssemos dimensão suficiente seria integrar tudo verticalmente, desde o desenvolvimento à produção e comercialização. Nós achamos que isto claramente não é opção. Portanto, podemos vir a comercializar propriedade intelectual, ou seja, licenciando tecnologia que outros venham a querer produzir dentro das suas fábricas ou dentro das suas organizações e eles próprios a comercializarem essa tecnologia dando-nos o devido retorno financeiro. Os programas Novo Norte, de alguma maneira, configuram um reconhecimento daquilo que o Grupo de Investigação 3B conseguiu, não só, se calhar, na sua atividade específica, mas também, de um certo ponto de vista, até que ponto é que a região norte entende o Projeto 3B como um projeto importante para o próprio desenvolvimento da região norte. E, portanto, para nós foi muito importante que a CCDRN tenha reconhecido que o Grupo de Investigação 3B, quando se estudiou aqui no Arte Parque, de alguma maneira, configurou algo de importante para o desenvolvimento da região norte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto